Don't want to be an American idiot Don't want a nation under the new media And can you hear the sound of hysteria Let's upload on my phone What the hell is that? Se você gosta de aprender inglês com música, esse vídeo é pra você. Eu já fiz um vídeo como esse um tempinho atrás, ano passado eu acho, apresentando alguns erros de inglês propositais, óbvio né, em músicas em inglês. Clica aqui pra assistir. Errei de novo né, clica aqui. Eu nunca sei a posição desse card. E eu te falei que na verdade esses erros são os que nós chamamos de licença poética. Ou seja, quando você brinca com o idioma pra fazer arte, você pode se dar o luxo de errar. Os artistas podem cometer erros de gramática, de pronúncia, na hora de fazer a canção. Tá tudo liberado. Isso porque às vezes a forma correta, né, da frase, da palavra, enfim, não se encaixaria com a melodia da música. Ou então não batia com a letra. Alguma coisa do tipo. E é por isso que hoje eu vou te mostrar três músicas que você já ouviu e não percebeu que tinha alguns errinhos aí. So, pay attention. O trecho com o errinho é esse aqui, ó. Qual que é o erro aí? Infelizmente o verbo to bleed, que significa sangrar. Ele não é regular. E portanto o passado e o participio não é bleeded. E sim bled. Então como é que deveria ser? When you cheated, girl, my heart bled, girl. My heart bled, girl. Entendeu? Entendeu, Justin? A segunda song é Big Girls Don't Cry, da Fergie. I hope you know I hope you know That this has nothing to do with you E o trecho com o erro é esse aqui, ó. And I'm gonna miss you Let me talk me since that blanket And I'm gonna miss you Like a child misses their blanket And I'm gonna miss you Like a child misses their blanket Qual que é o erro aqui? Concordância Porque child é singular E there é o pronome usado pro plural So, ao invés de there, seria his ou her Dependendo se fosse menino ou menina, né? Então qual que seria o certo? And I'm gonna miss you Like a child misses his or her blanket And I'm gonna miss you Like a child misses his or her blanket Dependendo se for menino ou menina, né? Mas uma vez tô repetindo tudo o que eu falei de novo E a terceira canção é Boyfriend, do Justin Bieber Que teve uma treta aí com o Hanson e tal Qual que é o trecho com o erro aqui? Está na parte If I was your boyfriend Na verdade, você não vai falar If I was your boyfriend Porque isso é uma hipótese Uma suposição Então, na verdade, você teria que usar O seguinte, Justin If I were your boyfriend Isso seria o correto Ok, Justin? If I were your boyfriend Ah, teacher, mas was se usa com I Beleza, mas quando você tá falando no simple past No passado Como isso é uma hipótese Então você coloca if I were If I were Se você quiser que eu faça um vídeo explicando mais sobre isso Deixa aqui embaixo nos comentários Tem até uma canção da Beyoncé If I were a boy Que ela também usa, né? Esse lance aí E ela usa corretamente E if I were a boy, né? É isso mesmo? É Você quer assistir mais vídeos Onde eu te dou algumas outras dicas de inglês com música? Tem vários vídeos aqui no canal E eu te convido pra assistir Aprender E ter o prazer de me ouvir cantando E tocando um pouquinho mais Tudo para a nossa alegria E para o seu aprendizado Like nesse vídeo pra ficar feliz Se inscreve no canal Não se esquece de acionar o belzinho Esse sininho aqui que vai te avisar Quando um vídeo novo sair Eu tô de olho em você, hein? Que se inscreve e não aciona o sininho Ó lá Não se esquece de clicar aqui Rir de novo? Aqui Pra assistir a primeira parte desse vídeo Com mais outras três músicas Que tem errinhos gramaticais Que é licença poética Nada mais é, né? Em inglês So that's it for today Thank you very much for watching E lembre-se de todos vocês See you around Bye Bye Música 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 Música